Bom, lembrando que naquele vídeo foi inteiro chefe, e agora vou para uma fase que é uma fase das árvores. Você vê? Então, bora começar. Um tempinho para aproveitar a musiquinha. Agora, claro, já estimula que eu comecei a subir nos galhos das árvores. Essa é uma fase que, ao contrário daquelas primeiras lá em que era uma planície, que podia correr livremente e tal, aqui não. Ele meio que encoraja a gente por cima. Acho bacana isso aí, né? Ele pula, desce e... Caramba, olha esses espinhos aqui. A forma como ele desce, a cordinha segurando as orelhinhas. Lembrando que todos esses vilões aqui... Ah, caramba, consigo pegar? Não. Deixa eu te falar, não estou precisando. Olha só, olha só, todo mundo aqui. Olha a orelhinha. Bacana. Todos esses personagens aqui são de algum episódio, algum episódio de Tentos. Olha, um morceguinho, essa bicha que eu não sei o que é. Esse... Um outro aqui, parece, sei lá, um pé grande, uma cor assim, sei lá. Opa. Ai, caramba, parei uma vidriça. Ai, caramba, difícil. Vou pular direto. Opa, vida escondida. Sempre bom. A musiquinha é muito bacana. Opa, de novo lá. Força no braço. Se você cair aqui... É, conseguiu. Cenoura aqui, cenoura ali. Opa. Acorda. Vamos lá. Força no braço. Então, bacana aquela... Pra descer. Opa. Bom, e aqui já mostra que tem... Dois tipos de caminhos pra proceder, né? Tem aquele lá embaixo, né? Aqui tem a areia movediça, tem os espinhos e tal. Ou aqui por cima. Olha pra ver aí. Essa aqui é bagana. Tá, vamos lá. Ai, caramba. Ó. Eu lembro vagamente... Opa, final. Eu lembro vagamente desse personagem aí, desse inimigo que derrota. No episódio, não estou lembrado qual era o contexto, como era a historinha, mas... Como eu falei, todos eles são personagens em algum momento, em algum episódio eles aparecem. Vamos adentrar mais ainda, mais fundo, de fase das árvores, vamos. Não lembra qual é o episódio, ele participa, ele aparece? Esse aqui eu já não lembro. Mas deve ser, é o episódio, com certeza. Opa. Sequência de cenourinhas. Opa. Opa. Cordinha, vamos lá. Ainda é a corda comprida, hein? É isso mesmo. Até o final, né? Chegou no final. Estou no final da fase não, né? Aqui nada. Ah, tem muito ainda pra frente. Dá pra frente pra cima? Não, acho que não. Opa. Precisa ver que caiu. Opa. Essa coruja também não lembro que episódio eu era. Mas... Vamos utilizar. Aham. Lembrando que ele começa com a energia dele. Medida pra aqueles coraçõezinhos lá embaixo. Começa com três. Mas, porque eu peguei um sino numa fase aí, o sino enche a energia e ainda concede um coraçãozinho a mais. E esse aqui não. Esse aqui só não repõe o que algum coração perdido. Opa. Vamos passar a segredo aqui. Olha o perigo. Lembrando que esses spins não importa quantos corações tu ainda tenha. É direto. Tu perde direto todos os corações que tu ainda tem. Esses spins mais grossos não. Aí tu perde só um. Então, tem que tomar cuidado com aqueles spins mais finos aqui mesmo. Opa. Caramba. Quase. Calma. Vou por aqui, né? Opa. Sem dificuldade nessa segunda... Na segunda parte. Na verdade. Várias dificuldade, mas... Conseguimos passar de boa. Essa musiquinha também é boa. Bora lá. Terceira parte. Está subindo. Olha, estamos chegando próximo de uma caverna. Já mudou a música. Eu acho que eu não deveria ter. Uma dentadura. Enfim. Tá. Perdi um coração mesmo lá. Ai. Opa. Ah, já sei que não... Perigo, perigo. Olha aí. Cuidado com esse spinho. Ai, cara. Vamos lá. Ah. Opa. Espera. Vamos tomar um impulso. Para cá? Não. Espera aí. Esqueça o direito aqui. Só para cá. Vamos lá. Olha. Olha. T. I. Ah. Dei formar Tiny Toons. Pô. Só o Tiny. Acho que o Toons vai lá para frente. Opa. Eu pergarei a... Ah. O coraçãozinho. Fazer uma sequência. Boa. Opa. Mas vamos passar de sagrado. Vou para cima por aqui. Opa. Ah, não. É só o Meater. Ai. Vamos lá. I. Caramba. Caramba. Que falta de sorte. Poxa. Desde o começo agora. E olha só o detalhe. Eu perdi aquele... Aquele coração extra aqui. Putinho. Voltei a ter os três iniciais. Ai. Caramba. Olha o perigo. Ai. Caramba. Tem ele afoito. Espera aí. Calma. E agora? Ah. Espera. Calma. Calma. Concentração. Não. Olha. Ai. Caramba. Ih. Rapaz. Estou quase para perder. Precisa de uma energia de novo. Já que eu tenho. Hum. Bom. Vamos lá. Mais uma tentativa. Pelo começo. Opa. Ai. Caramba. Agora foi. Tô no perigo. Mais atento. Opa. Tem um aqui. Aqui. Agora sim. Mais. Mais atento. Vai pegar aqui as letras. Tiny. T. I. M. E o Y. E o Y. Já. Ah. Caramba. Quase. Opa. Fala sorte. Aqui tem um coraçãozinho também. Vamos deixar para cá. Para o que eu preciso. Ah. Dificilmente eu vou voltar. Deixa eu pegar logo. Ah. Caramba. Agora. Deixa eu ver por aqui. Ah. Caramba. Vou visitar. Caramba. Vou dar uma remissão. Ah. Para cá. Isso. Vou querer pular direto. Aí acabei só. Olha o perigo. Que perigo. Isso. Olha só. Eu não estava tão longe assim do final. Olha a quantidade de espinhos que tinha. Tá. Vamos lá. Foram três fases. Será que agora é o chefe? Não. Tem uma quarta fase ainda. Bora lá. Subindo aqui. Ih. Olha. Já está aqui. Ih. Como é que fala subir? É. Mentira. Deixaram ele bem visível logo no começo. Sabendo que a gente não pode alcançar ele. Ah. Caramba. Isso. Toma também. Ah. Caramba. Uh. Rapaz. Isso. Vai sendo afoito lá. Quase. É. Só para acertar lá a coruja. Eu quase caí em cima dos espinhos. Elevadores. Tá de novo. Tem que pular no... Ai, ai. Opa. Um sino. Voltei a ter quatro corações novamente. Como barra de energia. Opa. Olha a musiquinha. Eu vou jogar essa fase inteira assim. Ai, caramba. Acho que eu até vou tentar alguma fase dessa. Jogar sem comentários. Só para a gente poder aproveitar a música. Tá. Foda. Ai, eu acho que tem que tomar cuidado para não cair aqui. Porque... Olha, eu acho que eu estou fazendo... Eu estava dando todo aquele balão por baixo. Agora eu tenho ele aqui por cima para chegar... Para voltar lá para o começo da fase. Só que é pela parte de cima. E aí... Encontra... Ai, caramba. Quase cai. E aí, encontra lá o Kukul. O Kukul dolo. Olha só o perigo lá em cima. E passando por uns perrengues, né? Dando todo um balão lá por cima. Chego ao... Ao final da fase que, na verdade, estava logo no começo, né? Mas... Tínhamos que achar o caminho alternativo. E... E acredito que agora sim vamos para o segundo chefe do jogo. Quem é agora? Mais um amigo controlado, né? Que louco. Ah, é o Coyote. O Coyotezinho. Lembrando, né? Que nossos amigos estão sendo... Os amigos já dele... Tomate. Estão sendo controlados, né? Por essa maquininha. Esse chapéu maluco. Tanto é que a gente não tem que atacar eles. A gente tem que atacar esse cientista aqui. É quem está controlando. E quem está com esse controle remoto. Só que... A gente tem que fazer isso enquanto nossos amigos controlados estão tentando nos atacar. Então... Eram quantos mesmo? Eram cinco, né? Quase. Agora foram três já. Droga. Mais atento, mais atento. Pega, não deu tempo. Quatro, quatro. Só mais um, só mais um. Desvia, desvia. Ah, caramba. E foi metade do meu coração já. Mais um, mais um, mais um. Beleza. E... Pois é, né? Ah, ele não fala, né? Calame, tricoyote. Tadinho. É, tchau. Bom, finalizando essa segunda parte do jogo Tiny Toons, a parte das árvores indo em direção à fase das cavernas, né? Mas isso fica para um próximo vídeo. Eu sou o Massimo Aldo Niro, do grupo Praticamente Não Ofensivos, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.